Galera do Face aí, atendendo o pedido aí dos colegas aí, vou aqui cantar a música pra vocês, a minha música, né? Espelho, uma música muito bacana aí, pra quem gosta de sofrência, é show de bola, quem quiser ficar sozinho aí pra tomar um refrigerante geladinho aí, tava pensando no amor aí, que foi embora, que tá sofrendo, a música é essa aí, viu? Vai agora pra você ao vivo, Márcio, show de bola pra você. Olha no espelho, veja o meu rosto, como fica triste longe do seu amor, desde o dia em que você me deixou. Olhe no espelho, veja o seu rosto, como fica triste longe de mim, você me deixou tão triste assim. E agora não sabe mais o que fazer, inventa mil motivos pra sobreviver, não sei por qual motivo você me deixou, destruindo todo o nosso amor. Vou sofrer! E quando você foi embora, nem me disse adeus, rompendo o nosso amor e desapareceu, jogando uma pedra no meu coração. Agora fica aí chorando, lamentando em vão, perdendo outra chance pro meu coração, agora fica aí chorando, lamentando em vão, perdendo outra chance pro meu coração, esqueça tudo e vou te esquecer. E quando você foi embora, nem me disse adeus. E quando você foi embora, nem me disse adeus, rompendo o nosso amor e desapareceu, jogando uma pedra no meu coração. E agora fica aí chorando, lamentando em vão, perdendo outra chance pro meu coração, esqueça tudo e vou te esquecer. É isso aí galera, um pedacinho da busca em espelho, valeu, beijo pra vocês, tchau!